Eu estive aqui com o ministro Pazilha e com o senhor presidente, para contar um pouco as coisas que a gente está fazendo na empresa, desde a posse eu não tinha estado com o presidente novamente, e para dar ciência a ele, enfim, das questões mais relevantes. Ele tinha uma curiosidade especial com relação aos detalhes do tema da BR Distribuidora, esclarecemos todas aquelas questões que é uma iniciativa cujo objetivo é ter uma gestão compartilhada, onde a Petrobras mantém a maioria do capital, mas as ações ordinárias, que são as ações de controle, o eventual parceiro ele ficaria com 51% e nós com 49%, e no capital total a gente ficaria com a maioria, um número aí que pode ser entre 60% e 75% do capital total. 60% e 75%, e a ideia é que a gente preserve todos os objetivos estratégicos de uma empresa integrada, como é o caso da Petrobras, e que também a gente possa aumentar o valor dessa transação para a própria Petrobras, ao permitir essa nova conformação societária. O presidente entendeu, deu todo o estímulo para continuarmos o nosso programa de parcerias e de desinvestimentos, porque com essas parcerias nós vamos estar, não apenas com essa alternativa, ou essa iniciativa, mas com outras iniciativas que nós já estamos adotando, nós estaremos aumentando os investimentos no nosso país, que é uma coisa que ele, presidente, naturalmente considera extremamente relevante. Então, foi esse o objetivo da visita, lamento não trazer uma coisa mais, como disseram aqui inicialmente, mais quente, mas realmente uma conversa para explicar a ele, dado que ele me confiou essa posição de presidente da Petrobras, explicar a ele o que a gente está fazendo. Então, é isso, pessoal. Então, vamos dar início às perguntas. O primeiro é o jornalista Fábio, do Valor Econômico. Gostaria de perguntar sobre esse programa de venda de ativos. O senhor mencionou aí a BR Distribuidora, mas parece que a BR Distribuidora, esse plano vai ficar para o ano que vem, certo? E além disso, já aproveitando e fazendo tudo de uma vez, além da BR Distribuidora, o que está sendo planejado de desinvestimento para esse ano já? Veja, o processo de desinvestimento, e eu prefiro começar com a palavra parcerias, processo de parcerias que envolve desinvestimentos, ele é um processo que a gente tem que seguir certas regras, e essas regras, dado que a gente, no caso da BR, da Petrobras Distribuidora, nós cancelamos o processo anterior, a gente tem que começar do zero, então nós achamos que nós vamos estar recebendo as chamadas propostas vinculantes, ou como se chama muito em inglês, as binding offers, por volta de final de novembro, dezembro, o que realmente sugere que o fechamento dessa transação vai se dar no primeiro trimestre do ano que vem, possivelmente. Claro que, dependendo de quem venha a ser o parceiro, pode haver, e muito provavelmente haverá, questões relacionadas a discussões de natureza regulatória, e que, portanto, haverá um prazo também em que essa transação terá que ser submetida aos órgãos reguladores, dependendo do parceiro com maior ou menor dificuldade. Se for alguém que já é um player de mercado, isso certamente vai merecer por parte do Cade uma atenção maior do que se for alguém que não seja um player atual de mercado. É isso que me refiro. Nós temos várias iniciativas já anunciadas, estamos aí com duas centrais de regaseificação associado à respectiva unidade de termoelétrica também anunciada. Temos a Liquigás também em processo de venda, nesse caso é uma venda de 100%. Lembrando que, no caso da Liquigás, é uma empresa que não era da Petrobras até 12 anos atrás, portanto, no fundo, é uma reprivatização dessa empresa. Carla Araújo, Agência Estado. Só um esclarecimento a partir da resposta. Quem sabe é ela, se você pode fazer. Essas iniciativas anunciadas são já para esse ano e elas cumprem aquela meta de arrecadação de 15 bilhões? Nós estamos mantendo a nossa meta de 15 bilhões de dólares de iniciativas de parcerias e desinvestimentos entre 2015 e 2016, como no ano passado fizemos cerca de 900 milhões de dólares. Nós, então, temos um a realizar até o final desse ano de 14,1 bilhões de dólares. 14,1 bilhões de dólares. Presidente, eu queria saber se nesses projetos também tem alguma coisa relacionada à questão da Brasquense, a empresa ainda pretende se desfazer da Brasquense e tem conversas nesse sentido? Nós estamos no meio da discussão do nosso replanejamento estratégico. Nós definimos um prazo de 120 dias a partir do dia 2 de junho e dentro desse prazo nós vamos estar anunciando o nosso replanejamento estratégico, onde haverá com clareza definições a questões como essa, por exemplo, que você levanta. Eu queria saber se nessa conversa com o presidente Temer, o senhor apresentou a necessidade de uma política de reajuste dos combustíveis. O senhor recebeu carta branca para isso. Desculpa. Não foi, Delis, nenhum assunto tratado na conversa com o presidente e, portanto, eu reafirmo que o que já havia dito com relação a esse tema, a questão de preços da Petrobras é uma discussão de natureza empresarial. como outras empresas, é claro que tem empresas que têm preços regulados, não é o caso da Petrobras por lei. A lei concede liberdade de preços para a empresa que opera com óleo em gás no Brasil. Então, é uma decisão empresarial. Só para tirar uma dúvida sobre a história da BR Distribuidora. Dentro dessa lista de desinvestimento, depois da BR Distribuidora,